Ousada do Sandy em Paraty, Largo do Rosário número 1, reservas 0243712100. Ousada do Sandy em Paraty, Largo do Sandy em Paraty, Largo do Sandy em Paraty. É... Já! Não fique aí parado, homem. Ele sumiu, senhor. Sumiu? Sumiu? Ele escapou enquanto a gente olhava o teste do voo. Ele não deve escapar. Ele não pode escapar. Se contar pra alguém, vá procurá-lo. Eu já mandei. Todos os guardas já foram com os cachorros. Nós vamos achar. Procure mais pilotos de teste, Arlake. De repente, nosso gênio erra outra vez. Ou mesmo de sempre, senhor, moderno. Pequenos e leves? Sim. Crianças, Arlake. Traga crianças. Mais uma superprodução Paris Filmes. Aventura na Montanha Negra. Aventura na Montanha Negra. Versão brasileira Alamo. Isso não tem encabimento, Crianças. Você tirar férias logo agora. Não faz nem meia hora que você voltou da Nova Zelândia. Isso já faz muito tempo. E eu não chamaria de férias servir de isca para tubarões. Faz parte do jogo. Há quanto tempo, senhor, não é isca para tubarão? Alguém tem que ficar de prontidão. E eu bem que gostaria de sair com os meus amigos. Eu te libero por uma semana no máximo. Temos muito a fazer. Com todo o respeito, senhor, eu mereço isso. Vai viajar com aquela família outra vez? Alison Maneroy e as crianças.